Item 14, processo 48.500, 36.55.2002, 42. Recurso administrativo interposto pela COPEL de geração e transmissão S.A. em face do AI 15 de 2013 da SFG, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento das disposições legais, regulamentares e contratuais relativas aos níveis de qualidade dos serviços e do fornecimento de energia, bem como pela não observância dos procedimentos de rede aprovados pela ANEL na operação da UTE Figueira. Diretor relator, doutor José Jirosa, informo que há pedido de sustentação oral. Em fiscalização realizada no período de 23 e 24 de maio de 2012, na UTE Figueira, pertencente à COPEL GT, com o objetivo de verificar as condições de operação e manutenção e procedimentos que estão sendo adotados para início das obras de modernização da usina, Ademais, em função das indisponibilidades forçadas observadas na UTE Figueira, em alguns períodos dos últimos meses, a ANEL acompanhou em loco a compatibilidade da operação da usina no programa diário de operação estabelecido pelo ONS. O relatório de fiscalização, com cinco constatações, quatro não conformidade e duas determinações, foi encaminhado à COPEL GT, que apresentou sua manifestação. Em razão de terem sido confirmadas as irregularidades apontadas e consideradas insatisfatórias das alegações apresentadas, a SFG decidiu pela instauração de processo punitivo com base nas não conformidades 2 e 3, em face da COPEL GT, descumpriu as disposições legais, regulamentares e contratuais relativas aos níveis de qualidade de serviço e do fornecimento de energia elétrica, e por deixar de observar os procedimentos de redes aprovados pela ANEL, sendo emitido o áudio de infração número 15, de 2013, e que aplicou a penalidade no valor de pouco mais de R$ 191 mil, com as infrações enquadradas nos incisos 1º e 16º do artigo 6º da resolução 63. A COPEL GT apresentou o recurso solicitando em síntese a reconsideração do pedido da decisão proferida pela SFG, caso contrário, requereu que seja encaminhado o recurso à autoridade superior, caso mantido o entendimento à conversão da multa, a advertência ou a redução da multa aplicada. Em sorteio realizado em 17 de março, fui designado relator do processo. É o relatório. Estou a atenção, Orão. Convido o doutor Márcio Rafael, representante da COPEL. Boa tarde a todos, senhoras e diretores, estretário-geral, procurador. A COPEL, respeitosamente, vem à presença dos senhores para sensibilizá-los sobre a insustentabilidade do auto de infração nº 15, 2013. Pois bem, o auto de infração 15 foi lavrado em 25 de outubro do ano de 2013, está alicerçado no relatório de fiscalização RF-UTF-Gueira 2012, SFG, parte integrante do TN 156-2012. Então, a SFG, após analisar a manifestação da COPEL ao referido TN, decidiu pela manutenção das seguintes não conformidades. Não conformidade N12. No ano de 2012, a usina UTF-Gueira vem apresentando várias indisponibilidades, e não vem cumprindo com determinados despachos programados pelo INS, fazendo com que a sua geração esteja abaixo dos valores compatíveis com sua cota de carvão, por intermédio da CDE. A não conformidade N3, apuração das taxas de indisponibilidade da UTF-Gueira pelo INS, estão menores que a realidade vista pela fiscalização em campo e pelo monitoramento à distância da SFG. Então, as não conformidades, de forma geral, decorrem de um mesmo problema, ou seja, decorrem do estado insatisfatório da usina. Dada a sua idade avançada, 50 anos de operação. Devido à idade dos equipamentos, a usina tornou-se ineficiente, apresentando um rendimento médio da ordem de 14,24%, alto consumo de água para o resfriamento das unidades geradoras, e não consegue atender à legislação ambiental vigente, em especial quanto às emissões de dióxido de enxofre. Com relação ao não cumprimento do programa diário da operação, o mesmo se deve principalmente a problemas apresentados na unidade geradora 01, que ficou sob manutenção no período de 12 de janeiro de 2012 a 23 de maio de 2012, e entre 27 de maio de 2012 a 24 de julho de 2012. As atuais condições técnicas da usina, condições extras de conhecimento desta agência, não permitem a manutenção de sua regularidade, continuidade, eficiência, segurança, e principalmente atualidade, necessárias para a prestação do serviço adequado. Tal situação converge para um único caminho, que seria a substituição completa da usina. Diante disso, em maio de 2010, a Coppel requereu autorização para a modernização das instalações desta usina, dois anos atrás, com substituição das atuais unidades geradoras por outra de 20 megawatts mais eficiente, que acrescentaria em torno de 7,4 megawatts médio à atual garantia física. A SCG, após análise do assunto, concluiu favoravelmente pela emissão do ato autorizativo, anuindo com a modernização da OTFG. No entanto, nota-se que a publicação da REIA 3030, de 9 de agosto de 2011, deu-se apenas seis meses após decisão favorável nesta superendência, conforme consta do regulatório anexo a esta resolução. Não obstante, observem, que no período de 11 de 8 de 2011, a 14 de 10 de 2011, concomitante à publicação da resolução autorizativa, instaurou-se a audiência pública 43-2011, com o objetivo de obter contribuições para o aperfeiçoamento da resolução normativa 129-2004, com vistas a estabelecer procedimentos para o reembolso do custo de combustíveis de empreendimentos que utilizem carvão nacional por intermédio da CDE. Então, em outubro de 2011, consultada sobre a implantação do projeto, a Coppel alertou, nessa agência, que o resultado da AP poderia afetar o andamento do cronograma proposto, em função do impacto técnico e econômico-financeiro de um projeto de modernização, decorrente das mudanças no critério de reembolso do combustível. Salientou ainda sobre a importância para a viabilização do empreendimento, do reconhecimento, pelo MME, do novo montante de garantia física, devido à modernização. O valor adicionado à garantia física atual, estimado em 7,4 MW médios, para a mesma quantidade de carvão utilizada atualmente, foi um dos principais parâmetros que embasaram a proposta de modernização. Ocorre, contudo, que até aquele momento não havia regulamentação para a revisão da garantia física desse tipo de usina térmica. Antes mesmo da publicação do resultado da audiência pública 043-2011, que resultou na resolução 500, de 17 de julho de 2012, a Coppel já havia solicitado ao MME a revisão da garantia física da usina de figueira. Destaca-se, nesse período, as diversas incursões da Coppel junto a esta agência, no âmbito da AP 43-2011, principalmente em relação aos parâmetros de reembolso de combustível versus porte da usina termoelétrica. Fato este preponderante na viabilização do projeto de modernização. Apenas em agosto de 2013, por intermédio da portaria MME 279-2013, foram estabelecidos critérios, procedimentos e diretrizes para a revisão da garantia física de energia de usinas termoelétricas que utilizem carvão mineral nacional, que sejam beneficiárias da CDE, e que estejam submetidas a processo de modernização. Em novembro de 2013, por intermédio da portaria 112, de 29 de novembro de 2013, foi redefinido o montante de garantia física da UTI Figueira, com validade a partir da entrada e operação comercial do empreendimento já modernizado. Então, como não havia, até agosto de 2013, regulamentação para a revisão da garantia física para este tipo de usina térmica, a NEL, há que considerar que a Coppel ou qualquer outra empresa nas mesmas condições dela, não teriam a segurança necessária para a concretização do empreendimento. Em 10 de janeiro de 2014, após a poligação da nova garantia física, a Coppel, por meio de carta, protocolou o pedido de alteração dos marcos do cronograma que constam da REA 3030-2011, a fim de adequá-los ao novo cronograma do projeto de modernização da UTI Figueira, o qual se aguarda um posicionamento. Como podemos observar, a Coppel envidou esforços para a modernização da usina. Entretanto, sua concepção não foi possível, pois teve à frente incertezas, dentre as quais se destacam a mudança nos critérios de reembolso combustíveis decorrente da AP 43-2011 e a falta de definição de nova garantia física do empreendimento. Haja vista que os estudos análise técnica e de viabilidade econômico-financeira e cronograma foram realizados anteriormente à abertura da AP. Se esses fatos alheios à vontade da constitucionária não tivessem ocorrido, provavelmente em 2012 não estaríamos tratando das supostas não conformidades que ensejaram o presente auto de infração. Com relação à geração compatível à cota de carvão CDE, apontado na não conformidade 2, restou comprovado por meio de documentação complementar que a Coppel cumpriu com sua cota de carvão para 2012. Portanto, não há que se falar que sua geração está abaixo dos valores compatíveis com sua cota de carvão. Por esses motivos, sem prejuízo aos demais pontos de contestação apresentados no recurso interposto pela Coppel requer-se que sejam afastadas as não conformidades N2 e N3 com vistas a declarar insubsistente o auto de infração em questão. Obrigado. Procuradoria. Trata-se de recurso em face do auto de infração 015 de 2013 da SFE. A discussão aqui é o descumprimento de procedimentos de rede. A penalidade foi caracterizada no artigo 6º incisos 1º e 16 da resolução 63 de 2004. A Procuradoria não exarou parecer em relação a esse processo e opina pela manutenção do auto de infração 15 de 2013 em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Inicialmente, o recurso deve ser conhecido por ser tempestivo. Apresentamos um demonstrativo de dosimetria utilizado pela SFG no processo punitivo que apenou as não-comunidades 2 e 3. Então, aí, a gravidade de 50% referente à ação omissão do agente danos causados de 20%, sendo considerado que os eventos caracterizam impacto tarifário, vantagem ao ferido de 20% do parâmetro utilizado e sanções de recolhimento de 10%. E a participação da UTF Figueira na Copel de 0,41% percentual. Essa multa foi calculada com o valor de R$ 95.000 para cada não-conformidade, que totaliza um pouco mais de R$ 191.000. Quando a não-conformidade N2 no cumprimento do programa diário de operação, refere-se à constatação de que a UTF Figueira vem apresentando várias indisponibilidades e não vem cumprindo com os despachos programados pelo INES, fazendo com que sua geração esteja abaixo dos valores compatíveis com a sua cota de carvão, descumprindo a obrigação legal da prestação de serviço adequado, e dos procedimentos de redes contidos no módulo 8 e no módulo 10 e também no módulo 25 dos relatórios de operação do síndicador de desempenho. A Lega Coppel que os problemas apresentados pela UTF Figueira decorrem do estado insatisfatório da usina dado a sua idade avançada, com bem apresentado em torno de 50 anos de operação e que a usina tornou-se ineficiente apresentando em rendimento média da hora de 14% alto consumo de álcool para o resfriamento das unidades geradoras e não consegue atender a legislação ambiental. E informa que a modernização da UTE Figueira esbarrou nos problemas das mudanças dos critérios de reembolso do combustível e da falta de definição da nova garantia física do empreendimento. Esses argumentos apresentados pela Coppel confirmam a situação constatada pela fiscalização com o descumprimento das disposições relativas aos níveis de qualidade de serviço e do fornecimento de energia elétrica. Dessa forma está mantida na conformidade 2. Enquanto a não conformidade 3 refere-se à constatação de que as taxas de indisponibilidade da UTE e Figueira são menores que a realidade vista na fiscalização em campo pelo monitoramento à distância realizada pela CFG. Existindo diversas situações de equívoco na apuração ocorrida em 2007 e 2012 nesse período sendo descumprido. No caso do Decreto 2335 estabelece requisito de qualidade e quantidade a resolução 310 que dispõe sobre os critérios a serem considerados pelo INES para comprovação de disponibilidade de unidades geradoras de usinas despachadas centralizadamente e os procedimentos de redes especificamente que dispõem sobre acompanhamento de manutenção e da apuração de dados relatório de operação do sindicador de desempenho e também na rotina de operacional que dispõe sobre a apuração de mudança de estado operativo de usinas geradoras e das responsabilidades dos agentes de geração e do INES e em seu recurso a Coppel GT informa que está ajustando os equívocos ocorridos entre 2007 e 2012 quando consistiu 20 megawatts de disponibilidade junto ao INES quando o valor máximo que a usina alcançava era de 14 megawatts acrescento que até então não havia sido demandada pela ANEL para apresentar informações sobre o desempenho da UTE ressaltamos que a rotina operacional dos procedimentos de rede estabelece explicitamente essa obrigação do agente quanto aos argumentos apresentados confirma a não observância dos procedimentos de rede pois a Coppel GT deveria consistir junto ao INES todas as disponibilidades verificadas na usina inclusive para os casos de equívocos ocorridos entre 2007 e 2012 não se justificando o não cumprimento da referida rotina operacional assim fica mantida a não conformidade do INE 3 e afastada a possibilidade de conversão de multa em advertência por não atender requisito de infração de baixo poder potencial ofensivo e a partir da fiscalização realizada na UTF Guia a ANEL informou ao INES que a usina não tem condições de operar em sua potência instalada em 20 megawatts com base nessa informação o INES ajustou a disponibilidade da usina diante do exposto e do que conta do processo voto por conhecer por tempestivo o recurso interposto pela Coppel geração e no mero manter a decisão constante do autoinflação número 15 ou seja a aplicação de penalidade de multa de pouco mais de 191 mil reais é o voto em discussão em votação voto com o relator voto com o relator a diretoria decidiu por conhecer por tempestivo o recurso interposto pela Coppel geração e transmissão S.A. e no mérito manter a decisão constante do autoinflação número 0015 barra 23 SFG qual seja a aplicação da penalidade de multa no valor de 191 mil 859 reais 88 centavos próximo voto e no valor número 15 barra de multa